Música Tudo na paz Hoje a resenha é aqui com o meu amigo Igor Ele cordialmente me recebeu aqui no Play do seu prédio Aqui no Grajaú Num dia muito quente de verão Muito, muito, muito quente Mas estamos aqui para gravar mais uma resenha para você que acompanha o canal Igor, obrigado por abrir as portas da tua casa Me receber aqui para a gente trocar uma ideia Conta mais histórias sobre os botões Eu que agradeço, o prazer é todo meu Então vamos lá, Igor Como é que começou a tua história nos botões? Eu moro aqui desde 2012 Esse é um prédio relativamente novo E passei por outros lugares Mas basicamente eu vivi num prédio do ano de 85 Foi quando eu me mudei para lá Até 2010 ou 2011 Então fiz muitos amigos lá desde pequeno Pessoas que cresceram comigo E claro, quando a gente vai ficando mais velho Alguns vão saindo, vão se mudando Mas a gente sempre teve o hábito de jogar botão Isso é um negócio muito presente lá Quando você é moleque... Toda semana, Igor? Toda semana, todo dia Maravilha Chegava do colégio, já jogava futebol Ou alguma outra brincadeira assim Mas o botão esteve sempre muito presente É impressionante o quanto o botão fez parte da nossa infância São pessoas que talvez você vá falar depois Você conheceu Quando você esteve lá naquele prédio Aquele prédio onde meus pais moram hoje ainda Os pais de algumas pessoas ainda moram A gente hoje não Mas é a sede dos nossos torneios O prédio que o Igor está falando, rapaziada É o Toscana, tá? Eu fiz uma matéria Já falei do Toscana Então você clica no card aí em cima Você já vai ver a matéria completa Sobre a Toscana Ball E aí? E aí a gente sempre teve esse hábito de jogar Muito presente, como eu falei Rivalizando ali até com futebol Eu diria que a gente jogava mais botão até Do que futebol mesmo Então, quer dizer, ele acompanhou todo o nosso crescimento Foi um hábito que eu nunca larguei de mão A gente teve alguns hiatos aí Eu até fico me perguntando De quando até quando foi esse ato Porque as coisas se perdem um pouco Na linha do tempo, assim, a gente esquece Mas eu diria que a gente nunca deixou de jogar botão E mesmo adulto Com esses mesmos amigos que cresceram juntos E hoje tendo prazer lá no Toscana Ball De receber pessoas que também vêm conhecer a nossa liga Esse ato acontece muito devido a gente Ensino médio, aí vai pra faculdade Começa a trabalhar E você realmente para de trabalhar Agora Igor, me diz uma coisa Quais são os botões que marcaram a tua infância Que você mais lembra? Você tem alguma história, por exemplo De ir a algum lugar comprar botão? Porque a região que você mora aqui Tijuca, Grajaú, Andaraí, Isabel É a região onde concentraram o grande boom dos botões Nessa época Você tem alguma história legal que você lembra da tua infância? Em relação a botão, assim, primeiramente Eu tenho 40 anos, né? Então, quer dizer Comecei a jogar botão em uma década de 80 E na década de 90 Foi quando o botão de fato era, assim, efervescente Então a gente vivia e respirava o botão Na mesma época que eu, né? A gente tem a mesma idade Sim Os botões característicos dessa nossa infância, assim E até pré-adolescência Eram muito aqueles bolinhas de ouro Os 3.5 A febre dos 3.5 Alguns botões herdados que a gente sempre teve Como os encantados, aqueles não perolados, né? 3.9, 3.8 Três faixas Então, são botões que basicamente Preencheram, assim, a minha infância E papelaria, como você falou A gente tá numa região, de fato Que tinha muitas papelarias Privilegiada Privilegiada Essa é a palavra Então a gente tinha a Beija-Flor aqui Que eu comprava muito botão Tinha a Diana Que é uma papelaria Que era na esquina da rua Carvalho Alvim Quem conhece aí Era uma fábrica de botões, assim Todo mundo comprava o botão na Diana Tinha a Mario Sport também A Thaís Tinha uma série de lojas E aí uma coisa legal, né? Provavelmente você viu isso, né? Como é que você sabia que papelaria vendia botão? Aquele mostruário Exatamente Aquela plaquinha Com vários botões colados Você ficava desesperado Desesperado E é legal que algumas aqui Algumas não tinham mostruário, né? Mas tinham todos os botões Aqueles Bertiza Numas caixinhas assim Tinha até, eu lembro bem Aquelas caixinhas de cotonete, às vezes Então eu pegava Cara um botão de tanto Até vinha aquela caixinha assim Com uma série de botões avulsos, né? Além daquelas caixas maravilhosas Quando a gente comprava o time completo Era um evento meio raro Eu sempre gostei de comprar avulso Mas lembro bem Que já ganhei de presente Um outro time completo assim Que vinha naquela caixa linda Com o goleiro E a paleta Você era daquelas crianças Que às vezes deixava de lanchar na escola Pra guardar dinheiro Pra comprar botão Fazia Guardava Com certeza Com certeza Não tenha dúvida Era maravilhoso, né? Uma sensação assim Deliciosa Que é um pouco daquele Que de colecionador também, né? Quando a gente é criança A gente não tem essa coisa Vou colecionar botão A gente quer mesmo é jogar Mas você vê que é aquele sentimento De quem gosta de colecionar, né? Tanto é que a grande maioria Desses botões Não são tantos assim Eu fui me desfazendo Mas aquele meu time de infância Eu carrego até hoje aqui Com algumas pequenas alterações Esse time é um time Que eu tenho um carinho enorme assim Você tem todos os botões da infância? Não, não Fui me desfazendo ao longo do tempo Alguma coisa você ainda guardou ainda? Isso Guardei aqueles que eu diria Que são os inegociáveis Aqueles que estão presentes Muito na memória Porque já fizeram gols em torneios Foram os melhores jogadores do torneio Ou porque tem história no prédio Como eu te falei É curioso isso Porque o botão vai muito além Do que eu penso dele, né? Como esses amigos Vêm desde a década de 80 Os botões que eu tenho São botões que já passaram Pelas mãos deles Ou que fizeram histórias no prédio Então assim Eles sabem quem é o Aleluia Quem é o Lino Enfim Se eu tiver oportunidade aqui Eu vou mostrar Na tua opinião Você acha que o botão tem alma? Claro que tem alma Quem diria que não tem? Mas isso é óbvio É um jargão muito dito No meio botonista A gente fala que É isso aí Os botões tem alma Agora Igor Agora Quando você fala Em jogar botão Aonde que você Joga atualmente? Onde você joga atualmente? Além da Toscana? Então é Tem a Liga Toscana Que foi um reencontro de amigos Você fez um vídeo Uma matéria bem bacana lá A gente pôde te receber Foi um prazer enorme Mas jogo também na Lab Eu diria que a Lab É o local que eu jogo Com mais frequência E foi bacana Porque quando eu Quis colecionar botões Porque eu sempre joguei botão Sempre tive os meus botões Mas chegou um momento Que eu resolvi Colecionar botões E não pense que isso é uma coisa antiga Não é De colecionar botões É um hábito novo Talvez Três anos Ou um pouco menos do que isso E Que é um passatempo enorme Assim eu divido Essa paixão até Com o jogar Na verdade o colecionismo O objetivo é resgatar Aquela lembrança da infância Sim Puxar aquela lembrança Da infância que a gente teve De repente pegar aquele botão Que você queria na infância E conseguir trazê-lo de volta Na fase adulta E de times herdados Assim que a gente perde Eu nunca mais esqueço Até atravessando um pouco A história Meu pai me deu o time dele Eu era muito pequeno Acho que ele não escolheu O momento exato De me dar o time E eu perdi Fui perdendo esses botões Então acho que resgata Um pouco essas coisas Que time era esse? Ah, eram tampas de relógio Eram aqueles botões De coco Enfim Não eram botões característicos Ou de fábrica do Encantado Ou Bertiza Não eram Eram botões mais feitos Assim, né Mas eu tinha um carinho enorme Fui perdendo tudo com o tempo Ganhei muito novo E acho que isso acontece Com todo mundo Vai perdendo os botões Com o tempo E é um pouco desse desejo De resgatar o botão antigo E isso de fato É muito verdade Mas a Lab Então nessa De comprar botão De anunciar botão Para vender De pegar um botão Eu conheci um amigo seu Amigo meu também O Otávio Foi muito legal Otávio Banho Um abraço Rei dos 2.6 É isso aí Rei dos 2.6 E ele falou Cara, aparece lá na Lab Para jogar Eu falei Pô, eu vou sim Vou um dia Passou uma semana Duas Eu falei Otávio, acho que eu vou lá E desde então Manda um abraço Para toda a turma da Lab Onde eu procuro Onde eu procuro estar Todos os domingos Que eu posso De manhã Que como eu falo Mais do que qualquer coisa É uma terapia É para a gente Claro, tem que ser Cuidar da cabeça E é um passatempo Gostoso demais Para a gente fazer isso Qual foi a maior loucura Que você fez Nos botões? Eu digo assim Não loucura em termos Financeiros Não é assim Pagar um valor de botão Qual a loucura que você fez Provavelmente Dar um caminhão de botão Por um botão Talvez eu não lembre Qual foi Até porque algumas vezes É difícil até de lembrar Talvez eu devo ter feito Isso algumas vezes Inclusive com os nossos botões Quando eu falei Lá no comecinho do vídeo Do Lino Do Aleluia São botões Muito simples até Eu vou mostrar São botões De pouco valor comercial Mas carregados De muita história Então quando esses caras Eram artilheiros No prédio E eles iam fazendo O nome deles Para a gente conseguir Esse botão A gente tinha que dar Tranquilamente Um time inteiro Ou até mais Certamente Que alguns desses botões Aqui foi uma das loucuras Que eu fiz Mas de uma vez Eu posso te assegurar De dar um caminhão Inteiro de botão Para conseguir só um ou dois Mas não me arrependo não É assim que a gente Tem os craques Até hoje no Toscana Trinta anos depois Quando fala de um botão E a Liga tem o hábito De fazer o perfil dos botões Não sei se você já acompanhou Lá no Instagram É bem legal Tem lá Nascido no time Do Milan Que era o meu time Lá no Toscana Então quer dizer Essa história Do botão A gente tem esse perfil Desde sempre Então é orgulho Os caras terem passado Pelo meu time E mais do que isso De poderem estar no meu time Ainda hoje Eu não troco não Que maravilha Muito bom Agora Igor Tem outra coisa também Importante Que é o seguinte Tem algum título Alguma coisa Marcante na tua vida Contando toda a tua trajetória Desde lá de criança Até hoje Tem algum título especial Aquele que você guarda Assim Com muito carinho Olha assim Lá no prédio Todas as pessoas Todos os meninos Assim Tinha uma mesma idade E Dois Especificamente O Rafael e o Gil Que também jogam lá na liga Eles eram um pouco mais velhos Do que nós Então a tendência É que eles ganhassem Mais os campeonatos Então assim Um que marcou Eu diria Um que a gente Pôde começar A virar essa chave E passar a ter chance De ganhar Dos um pouco mais velhos E aí alguns ganharam Eu também tive A chance de ganhar Um torneio desses E acho que foi o primeiro Que eu mais comemorei Assim Porque antes tinha Meio que a liga dos meninos Qual é a tua idade Naquela época Igor? Lembra? Naquela época eu devia estar Com uns Eu não era Não era criança Mas já era um pré-adolescente Assim Eu devia ter 16 17 anos e tal Mas quando a gente tinha 11 ou 12 Era impossível ganhar nos caras Né? Então É um torneio Que eu guardo assim Com o maior carinho Foi até Acho que foi um pouco mais Do que isso Decididamente A gente estava longe De ser criança Já não era mais Mas foi a época Que a gente começou A ter chance De ganhar os torneios Não era mole não E aí eu ganhei um desse E outras pessoas Que você ganhou também Ganharam lá E foi bem legal E o mais maravilhoso De tudo é que Todo mundo ainda joga Hoje no Toscano E aquela diferença Que a gente sentia Quando era mulher Que os caras eram adolescentes Não existe mais Né? Hoje em dia é tudo velho Cara, não tem jeito Agora é A idade chega Agora é tudo quarentão É, tudo quarentão Mas acho que eu devia ter Uns 14 anos 13 anos 15 anos Alguma coisa assim Mas foi bem legal Igor Qual é a regra Que você mais gosta De jogar? Olha, a regra Que eu mais gosto É o 12 por 3 híbrido Que é a regra do Toscano Eu não conheço Nenhum lugar Que jogue essa regra A gente joga Na mesa oficial E... São... Até 7 botões Só 4.2 Os outros 3 Podem ter qualquer tamanho Mas o bacana É que a gente limita os toques Então assim Ah, por que não 9 por 3? É um 12 por 3 Porque o botão Depois do terceiro toque Ele é anulado Na jogada Até a bola sair Você passar posse Para o adversário Então por conta Desse acréscimo De dificuldades A gente colocou Umas 3 toques Dá uma regra Muito divertida Você demora um pouco A pegar Mas depois que você pega Você vê que realmente Você tem que jogar Misturar um pouco De botão e xadrez Para navegar Para aquela mesa Com o botão Até 4.2 E aí Você que está acompanhando O canal Eu vou concordar com o Igor Eu quando joguei na Toscana Que até para eu dizer Matéria para o canal Eu tive a oportunidade De jogar com eles Com essa regra Uma regra muito legal Muito dinâmica As primeiras partidas Eu realmente senti Um pouco de dificuldade Porque eu não conhecia a regra Então eu estava no 3 E peraí Não posso com esse botão E pelo fato da mesa Ser muito grande Uma mesa oficial De 1,85m Você Você às vezes Tem que raciocinar A melhor jogada Você não pode Você tem que ter sempre Um outro botão perto Para você poder Fazer a conclusão Da jogada Isso também é Isso é muito legal Agora Igor Para a gente finalizar Aqui a tua Finalizar a tua resenha Futebol de botão Em uma palavra Ah é terapia Eu já usei aqui Mas é isso Se eu tiver que resumir Uma terapia Porque assim Acho que o que nos afasta Do jogo frequente Do botão É a correria do dia a dia Primeiro são os estúdios Depois é o trabalho Então é óbvio Que quanto mais responsabilidade A gente vai carregando na vida A tendência é que a gente Também tenha menos tempo Para aquelas atividades Que servem para a gente Aliviar a mente E pode ser esporte Pode ser ir ao cinema Cada um tem a sua Eu tenho algumas Mas o futebol de botão Para mim Está longe de ser uma competição Não que eu não seja competitivo Eu jogo Eu gosto de ganhar Mas é assim É mesmo para estar com os amigos E para relaxar a cabeça Se eu tiver que escolher Uma palavra só Não tenho dúvida alguma De que é a terapia Show Maravilha Rapaziada Gostou do vídeo? Então ó Se inscreve no canal Ativa as notificações Sua inscrição é fundamental Para o desenvolvimento Desse espaço Que fala sobre o futebol de botão Forte abraço E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo Tchau